Música Gente, é muito lindo, hein? Lindo, lindo, lindo Olha a pena 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 Por favor Olha a pena 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 Jesus Mas decida Olha a pena 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 Lindo, lindo Olha a pena 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 Depois de um banhão Nossa, que maravilha Que delícia Até Diana entrou na água As nuvens prometem E vambora Pra não pegar essa chuva no longo pra lá também tem mais não sei se cai, se fizer mesmo se cair vai molhar vambora aqui temos 2,9 km correu a trilha e ali uma nuvem preta vamos ver quem chega primeiro acho que é a chuva acho que é a chuva não, acho que é a chuva e ai Diana, quem chega primeiro? nós ou a chuva? sei não, tinha uma dúvida está trovejando, está escuro aqui não vai ser dormido não, tem câmera tem celular não é lixo acho que acabaram a subida parece outra vamos na fé em algum lugar tem uma cerveja saindo da trilha e ai, parece uma maria louca fala ai estou linda né estou muito cansada está feliz muito estamos chegando antes da chuva não vamos cantar a vitória ali está chovendo já olha ali dá para ver a chuva caindo é vamos lá se molhar se molhar vai ser pouco importante são trailerados felizes não é não? isso ai bora mais uma check a flor que contempla a chegada vamos onze quilômetros depois a da Nordica a é é chegamos tudo picorna mas chegamos chegamos lá ou não? Olha os raios. Olha como está aqui. É só chover. Está ali? Vai em cima. Trailerados. Trailerados. Anoiteceu mas não está chovendo até agora. A gente vai dar umas gotinhas. Quantas horas, Diana? Cinco horas e meia de ralo. Cinco horas e meia com duas paradas. Começamos às nove e terminamos. Duas e meia da tarde. Uma trilha de onze quilômetros. E de piramba, hein? É. 11K. Bem puxada. E agora a chuvinha está chegando. Mas foi legal, né Diana? Muito bonito, não? Nossa, que lugar bonito. Gente, tem gente. Olha uns brancadão, 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 brancadão. Um lugar maravilhoso, que vale a pena. Recomendamos. Se você não veio, não conhece ou está na dúvida, venha. Que vale a pena. É muito lindo. Se você não quer rolar muito, também tem opções mais light. Não, toda essa trilha você pode voltar. Você não precisa fazer ali. É um circuito, na verdade, né? Ele trabalha com dois circuitos nessa época. E você pode fazer cada cachoeira, você pode voltar para trás na hora que você quiser. Você não precisa completar o circuito. Mas é muito legal, vale a pena. Recomendo. Então, nós estamos chegando onde? Alto Paraíso de Goiás. A cidade perto ali da Chapada dos Viadeiros. Ali tem uma cidadezinha que se chama São José. Mas é uma cidadezinha bem miudinha. Uma vila toda choné, cheia de bicho grilho, Duendes e cristais, umas ruazinhas que você não consegue... Veja à esquerda na BR-010. Sincero. Você não consegue passar de carro, apertado, aquelas muvucas. Para quem gosta de muvuca, de vida noturna, deve ter bastante. Barzinho, restaurante. Mas nós estamos indo atrás de um pastel de Pequi. Que indicaram para a gente. Só que aí... Como é que foi a história? Ele falou que chamava Varandinha 1962 o restaurante. Certo? Certo. E como é que chama? Não sei. Vendinha. Vendinha 1961. Não tem nada a ver. Mas... É isso aí. Então esse é o centro do bochecho e do agito. De alto paraíso de Goiás. É isso também. Lojas. As lojas. Moriaia. Praça. Farmácia. Restaurante. Lojas natureiras. Hummm. E tudo mais que o turista brasileiro precisa. Venha para o alto paraíso de Goiás e desfrute dessas maravilhas. Nós vamos procurar aqui o que? Sorvete. Nós vamos procurar aqui o que? Nossa casa é pastel de Pequi mesmo. E aí Diana, dá que nós esperamos a final. Conseguiu achar o nome aí? É. Chama Vendinha 1961. E dá um Varandinha 1961. Pedimos aqui um pastelzinho de Pequi com... Palmito. Palmito e Pequi. Vamos ver se vai ser bom. Para beber um chope artesanal. Ipa. Que é uma Indian Pale Ale. Que sério. Que tal uma delícia. E não é caro viu gente. Ó. Chope. Ipa. Dez grita. Ó. Dez cota canega. E é um canecão de 360. E o pastel. Tá do outro lado. Pastão. Destaque. Pastéis. Palmito com Pequi. 11 reais. E aí. Gostou do lugar? Gostosinho. Tá super protegido, né? Claro. Tem as ilusões. E está tudo. Conforme o manuscrito. Estão só curtindo aqui. A night. Não é night. Não é night. Você acha que é 3 da tarde agora? A night dos trailerantes é 3 e meia, 4 horas da tarde. Tá? Na night a gente nana. Tá a impressão da night, né? Só do sussurgo. Do sussurgo. E aí gente, como é que está o pastel? É uma delícia. Não tem vento aqui não. É tudo recheio, ó. Oi? Tudo recheio. Olha uma delícia. Ó. Tá bom? É isso. Muito bom. Tão fazendo a Diana. Explica. Para os trailerantes. Nós estamos verificando o roteiro porque nós entramos em roubadas com o Waze. Então a gente está Pegando o nosso super Guia de papel E conferindo Porque esse guia é de 2018 2019 Então o que ele diz que está Asfaltado A gente pode acreditar Porque no Waze eu não estou Acreditando mais não Porque ele mandou a gente numa roubada Nessa vinda para cá De toda maneira o que a gente está chegando a conclusão É que o que a gente faria em um dia Nós vamos ter que dividir em dois dias Porque vai ficar muito puxado Então aqui Na verdade Vamos ficar um dia menos A gente ia ficar até amanhã Passar a manhã E sair depois de amanhã Mas nós vamos seguir Para ter uma viagem mais confortável Porque na melhor De hipótese aqui a gente chegou a 14 horas Horas Waze Horas Waze Horas normais Sem puxar trailer Que ia dar umas 16 horas Não tem condição Não tem condição Não tem condição O velho aqui não aguenta Então nós vamos Mudar E aí talvez na volta A gente volte e pare aqui Ficamos mais uns dias Mais um ou dois dias É muito bonito aqui Mas é muito ralado Porque tudo é caminhada É oito horas Quatro horas Seis horas De caminhada Oito quilômetros Sete quilômetros Onze quilômetros Onze quilômetros Onze quilômetros Isso Então vamos embora Vamos terminar Nossa roteira E aqui eu fiz um rápido resumo das principais cidades que a gente ia passar e das estradas e aonde tinha posto Para a gente poder parar e abastecer E a gente já vai virar para a ponte alta do Tocantins Que é ali a porta de entrada do Jalapão Tchau